Vai saber porquê Foi assim que tudo se acabou Se pra você não fui mais capaz De resgatar esse grande amor De saber mais como dar calor, muito amor E eu queria ao menos um dia saber porquê Fui embora e nem olhei pra trás O que existia era muito mais Foi com você que eu fiquei sagaz Deixei o amor que era tudo em mim Vai saber porquê que eu andei para trás E agora me deixa ficar par na sua história Você indiferente me degola Suspende um coração que te adora E agora me deixa ficar par na sua história Você indiferente me degola Suspende um coração que te adora Então me joguei no mar Foi tudo em vão Tentei nadar que indecisão Amor solar não existe não Cantei Cantei Fico em paz Cantei A ilusão Ouvir o amor que eu andei Ouvir o amor que eu andei Ouvir o não na bela canção E agora me joguei no mar De alguém que se esqueceu Da sua glória Glória E agora me deixa ficar par na sua história Você indiferente me degola Suspende um coração que te adora Me deixa sem saber como se aflora O pão de cada dia na memória De alguém que se esqueceu da sua glória Glória Vai saber porquê